É uma nova missão que eu quero conclamar a todos os diretores, ao prefeito municipal O Toniel Andrade, a torcida portuense, para que nós juntos possamos fazer do Interporto o time campeão do Estado Tocantins Sempre disse a toda a sociedade portuense que o esporte também é um segmento da nossa sociedade E nesse momento acaba de ser reeleita a nova diretoria do Interporto com o presidente, deputado Toninho Andrade Foi excelente o trabalho que nós fizemos, a equipe do Palmeiras nos dirigiu bastante da gente Nos obrigou a nos dedicarmos ao máximo, a gente sempre tem um ganho nisso daí, no aspecto físico, no aspecto tático Agora é seguir o trabalho, a gente sabe aí, temos uma semana somente para a estreia Nós temos mais um jogo treino na terça-feira, a gente tem que melhorar A gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar A gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar Nossa equipe foi bem no primeiro tempo, a gente está em ritmo de treino, acho que a gente tem que se preparar porque o jogo importante mesmo é sábado, acho que a equipe está bem. A equipe está no primeiro, acho que a gente está no primeiro. A equipe está bem, está se comportando bem, estão fazendo o que trabalhando durante a semana. Agora tenta manter esse mesmo ritmo e quem sabe melhorar no segundo tempo. A equipe está bem, está bem, está bem. A equipe está bem, está bem. O Interporto foi lá, empatou o jogo para a equipe do Interporto. A equipe está bem, está bem, está bem. É tiro de canto, muita gente pedia pênalti. Bola na área, olha a batida de bola por cobertura, vai embora para a linha de fundo. Salve, salve, Interporto! De glórias, luz de som sagrado, meu agulha é a camisa, meu coração de torcedor. Salve, 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 Interporto! Salve, salve o pavilhão! De tantas vitórias, alegria e história desse time campeão. Vamos, sim! Vamos, sim! Vamos, sim! Vamos, sim! Aniversário, que o tigre não possa derrotar, vamos embora. A bola está rolando, torcedor de Porto Nacional. A batida de longe, esparma o goleiro na frente do atacante do Guaraú. Se for contra o Interporto, linha de fundo, travado ali a bola vai para a linha de fundo. Providencialmente, a chegada do Isaac. Abre um boleiro no meio, o Proton dominou, bateu fraquinho. Muito fraco, saiu fácil o Vitor. Vamos lá. Bateu, foi embora! Direto pela linha de fundo Mais uma oportunidade Eu estou meio de longe O galerão saiu bem O galerão saiu bem O galerão saiu bem A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo desmotivada pela torcida gritando olé contra a sua equipe, foi guerreira, buscou o segundo gol, mas eu acredito que o Interpol sai daqui com a grande vitória. Está valendo a equipe do Interpol. Enquanto isso o Palmas ganha a jogada pelo meio, a batida de bola. Vai embora pela linha de fundo. Chute frontal ali, a meta do goleiro Osmaí. Bola volta lá do lado esquerdo outra vez, bola para dentro da grande área. Quem sobe, subiu, Camaçari cortou a primeira jogada. Bola volta de novo ali por dentro, houve falta, Vagninho. Vagninho abriu a jogada, lá vem cruzamento, para a boca da meta, sai Osmaí e faz a catada. Bola tocada ali para dentro, volta de novo outra vez, bola cumprida para Vagninho na área. Vai sobrando, apareceu o jogador portuense ali roubando. Giro na boa, entregou para o Tom, Tom entregou para Fábio. Fábio, Fábio, ah, o jogador Tom, Tom para Fábio. Fábio abriu a direita para o Isaac. Vem cruzamento para dentro da meta, na cabeçada do zagueiro. Apareceu o Camaçari, meteu a cuca nela. É para Marcos Paulo para a cobrança do escanteio. Bola para dentro da grande área, quem passa, subiu a zaga com o Neurão e cortou mais uma. Olha, Miguel, o detalhe é que a ambulância, mais uma vez, aqui em Palmas, está chegando agora. Olha aí, nosso cinegrafista Ismael pegando a imagem da ambulância, chegando justamente aos 11 minutos. O jogo não poderia ter começado sem a ambulância, hein, Miguel Rodrigues? Vai dominando, entregou a bola para o Tom, olha a batida, bateu na trave. Bateu na zaga do Palmas e foi na trave do goleirão Rodolfo. A bola viaja na esquerda, tocada para a área. Dos pés do Daniel Piauí, bateu na zaga de Porto Nacional, na zaga do Interporto e vai para o goleiro Osmaí. Jonathan pisa nela, puxou pelo miolo, tocou a bola frente, volta de novo para Jonathan, abatido de bola, vai passando. Tocou no Everson e vai embora para a linha de fundo. 26 minutos, olha a bola na área, passa por todo mundo e vai embora pela linha de fundo. Bola volta aí para o jogador Tom. De primeira entregou para Edson Sá, para Marcos Paulo. De primeira para o bala, tentou fazer a tabela, não deu, girou. Marcos Paulo domina, caminha, vai embora. Falta em cima dele. Uma falta frontal e saiu o cartão amarelo. Para o jogador, camisa número 5. Jadão, hein? Jadão que tomou o cartão nesse lance aí. Amarelo para o Jadão. Ali na intermediária, falta de longa distância. Vejamos ali quem se vai bater direto, se vai haver uma jogada ensaiada para tentar o primeiro gol do jogo à equipe do Interporto. Que até agora está uma partida bem equilibrada de novo. Com certeza, Miguel, o Interporto está chegando um pouco mais agora. Mas o Palmas também já chegou com algum perigo de gol. Mas eu acredito que teremos aí mais jogadas duras daqui para frente. Interporto prepara para a cobrança de mais uma jogada. É de longa distância, na batida de bola. É gol! Gol! Do Interporto! Edson, Edson, Edson Sá! Camisa número 10. De falta, uma pancada. Ela quicou um pouquinho antes do goleiro Rodolfo e não teve como fazer nada. Só busca ela no fundo do gol. 30 minutos jogados do primeiro tempo. E acaba o jogo neste primeiro tempo. Vamos lá embaixo com a reportagem de Ayrton Cesar. Estamos aqui com o artilheiro do campeonato, o Bala. O Bala que não perdoa mata. Bala! Interporto classificado? Não, acho que não. Tem o segundo tempo ainda. Nós sabemos que é um parte. Deixa a gente em primeiro lugar. Isso é importante para a nossa equipe. Mas a equipe deles é uma equipe boa. É perigosa. Então a gente tem que ter cuidado com isso e voltar para o segundo tempo atento. Não, ainda tem o segundo tempo para a gente garantir. Não tem nada ganho ainda. Estamos 1x0, estamos administrando. E vamos voltar com o segundo tempo com o intuito de ampliar isso para cá. Porque 1x0 é muito perigoso. Infelizmente tomamos um bombo ali na parada da barreira da gente. Abrimos ali a bola, a barreira. Mas é o segundo tempo aí. Conversarmos lá dentro para que nós possamos empatar e principalmente virar o jogo. A gente procurou durante o campeonato fazer um bom trabalho. Graças a Deus, Deus vem nos coronando aí com a sequência boa de vitórias. E a gente procura hoje, com certeza, dar sequência nessa nossa trajetória aí de vitórias e em busca da classificação em primeiro lugar, se Deus permitir. Segundo tempo de jogo. Saiu o goleiro Osma aí para a entrada do Robson. E o cruzamento para dentro da área. Saiu o goleiro Rodolfo. TV Bande Porto, o que é nosso passa aqui? Se ligue de segunda a sexta-feira. Programa Porto Esporte. As notícias do esporte em primeira mão. De 12h30 às 13h. Direção de Adionei da ABB. E o Herberson Tita. Para visitar o nosso site. www.portoesporte.com.br É olha a bola lançada na área. Robson faz a sua primeira grande defesa. Spalma a bola no seu canto direito e manda pela linha de fundo. Pode acabar a qualquer momento o jogo. 1 para o Interporto 0. Acabou! Final de jogo no Newton Santos. 1 para o Interporto 0 para o Palmas. Alô, Ayrton César. Agora é com você, meu garoto. Neurã, o zagueiro do Palmas. Neurã, você acha que a arbitrage prejudicou o time do Palmas? Primeiro fato é que prejudicou nós mesmos que não conseguimos a vitória. Mas estou há seis anos no futebol do Alcantinense. Seis anos fora. E a imprensa é... É imprensa, né? Tem fatos, tem vídeo, tem tudo, tem fala. O que mudou? O futebol do Alcantinense, o que mudou? Questão de qualidade, questão de futebol. Mudou nada. Eu já tive seis anos. O povo temeu o Palmas lá fora. Por quê? Porque foi o Palmas. O Palmas levou o nome de... A imprensa foi pra fora, trabalha fora. Jogadores que hoje estão em time grande. Jogam em time grande. Entendendo? Temeram. Há alguns também que a capacidade deles foram apitar. Série B, assistente em Série A. Mas tem que ser revisto. Tem que ser revisto o futebol do Alcantinense, os diretores, tudo. Arbitragem, atletas. Tem que ser revisto. Em primeiro lugar foi uma passada o que fizeram com nós. Nós ganhando o jogo. Para dar falta lá, é pra expulsar um nosso. Ele expulsa dois. Mas decorrer da partida tá tudo beleza. E mais importante que o Interpol saia com os três pontos aí. Que volta de novo tentando tabelar a batata da Narciso. Narciso chegou junto. O cartão amarelo vai sair pra ele. Olha a confusão formada. Confusão formada aqui no Newton Santos. Batata. Chegou ali cometendo falta pra cima do Narciso. E criou esse tumulto também. E o caldo agora. E o caldo engrossou agora. Um tumulto muito grande aqui. O jogador do Palmas. O jogador do Palmas agrediu. O jogador do Interporto. Vamos ver agora o que o árbitro vai dar. Vamos ver se ele vai expulsar alguém. Tá chamando. O árbitro tá chamando. Aliás, tem muita gente aí na beira do gramado, hein, Johnny? Miguel Rodrigues, muita gente. Eu acho que não teve controle das pessoas credenciadas pra estar dentro do campo. Agora eu quero falar pra você o desequilíbrio do Batata. Ele não pode fazer isso, Miguel. Ele agrediu o atleta no chão. Depois ele agrediu o atleta do Palmas. Sem necessidade. E o mínimo que ele merecia é a expulsão. Se ele não for expulso, o árbitro é frouxo, Miguel Rodrigues. Tá com cartão amarelo na mão. O jogador, o árbitro Batata. Melhor, o árbitro João Salos. Há um bate-papo ali. Cada um dando uma ideia. É um tumulto ali, rapaz. Tá aqui. Vamos ver agora o que o árbitro vai resolver. O segundo árbitro tá falando que o número seis do Interporto Quarto árbitro chamou o árbitro ali de lado, João Salos. Vai falar o pé do ouvido. O que é que eu ouvi aí, meu parceiro? E a torcida vai. Porque os dois estão abraçados ali. É um segredo a pé do ouvido. Olha aí, chamaram. E o cartão amarelo tá na mão e o vermelho também. Está expulso de campo, camisa cinco. Do Palmas. E vai expulsar mais gente. Ele expulsou cinco ou expulsou quatro? Um dos dois tá na rua. O Kamaçari tá desesperado. Ele tá expulso também. O Kamaçari, Kamaçari do time do Palmas foi expulso número quatro. E agora ele tá dirigindo pro... Pro número sete, Batata. Batata do Interporto também expulso. E o árbitro tá sendo agredido pelo jogador do Palmas. O Batata também tomou o cartão. Vamos aguardar aí a imagem pra ver. Dois jogadores do Interporto expulso de campo. Pelo menos é o que nós percebemos aqui. Adeilson e Batata. O Batata já tá saindo ali. Miguel, não sei se você recorda que eu falei que o árbitro não tinha condições de apitar essa partida no início do jogo. E aí tá a comprovação. Agora, o que é justo, nós temos que também parabenizar. O Batata foi merecido a sua expulsão. O Everson, ele também agrediu. Mereceu ser expulso. Então, a equipe de Porto não precisava disso. Tava com domínio do jogo. Estava jogando tranquilo. Tocando tranquilo. Fez um arapuca taticamente para o Palmas. E o Palmas entrou na arapuca do Interporto. Aí, o Batata resolve colocar tudo por água abaixo. Bora aqui pelo meio. Narciso. Narciso tenta ligar contra-ataque. Rafael Piauí. Perdeu a jogada. Marcos Paulo domina. Vai embora. Falta aí em cima dele. Do Palmas. Bola cobrada. Olha a bola sobrando para o Narciso. Na área do cruzamento. Garciso tenta ligar contra-ataque. Gol! Gol! Da equipe do Palmas. Para empatar o jogo lá do lado esquerdo. Uma vacilada da parte defensiva do Interporto. E o gol de empate, meu amigo Edionei Nunes. Miguel, absurdo o que está acontecendo aqui no Newton Santos. Um Palmas tirar o lateral e sai um gol. Um absurdo. Lembro mais uma vez. Eu avisei lá no início, Miguel. Os dois, tanto o primeiro árbitro como o segundo, não tem condições de arbitrar o futebol tocantinense. Um absurdo. Aos 22 minutos, parece que vai voltar o lance, hein? Parece que vai voltar. Parece que não vai dar o gol, não. Aí agora a reclamação é do pessoal do Palmas. Jogo tumultuado. Aqui no Newton Santos. E o árbitro anulou o gol, hein? O árbitro anulou. A jogada vai se repetir. É tanto tumulto, meu amigo. Brincadeira. Olha aí, Miguel. Dos males, o menor. Pelo menos ele reconheceu o erro. É sinal que nós estávamos certos. Porque ele errou de uma forma grosseira. E ele está agora reconhecendo o erro e voltando atrás. Pelo menos isso. Porque se ele legitimasse esse gol, ia ser o maior absurdo do futebol tocantinense. E esse jogo aí daqui pra frente, Adilmeir, vai ser uma pilha. Pode esperar. Pode esperar. É uma pilha de emoção daqui pra frente. Ali o jogo parado. Jogadores do Interporto ali ainda conversando com o assistidor de arbitragem. A polícia solicitada, bem de perto acompanhando. Vamos aguardar pra ver, né? Bate lindo aí. Bate. 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 Ei, eu, 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 eu. Ei, eu, 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 eu. Ei, eu, 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 eu. Ei, eu, 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 eu. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Só me enxerou o seu amigo aqui que é complicar as coisas, né? Só me enxerou. Não, já, 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 conta o meu. Fica batendo. 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 Miguel Rodrigues, o Interporto não tem nada a ver com essa briga Porque a culpa toda foi da arbitragem E para o Interporto, esfriar o jogo agora é uma boa Está com dois atletas a menos, o Palmas com um a menos Quem precisa ganhar é o Palmas Quem precisa ganhar é o Palmas E o Palmas é que tem que se organizar e ir para o jogo, Miguel Rodrigues Vamos para o jogo e o César Olha uma tira de bola ali do Marcos Paulo Procurando o ataque da equipe do Interporto ali com o jogador Fábio Bala O árbitro já deu falta, o árbitro vai ter que ter muita energia daqui para frente Olha só, só para a gente? Olha só, olha só É esse jeito que tem que ver se a gente passa para trás Sai Alexandre, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Sai, sai 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 Que é, bai É um lixo desse jeito aí? Não sabemos Amigo Amigo Só para a linha Você acha que é bem atrás do país de todo dia do Palmas? Isso aí Eu acho que sim O juvenil não sabe absolutamente nada O garoto, o boca, o César No lugar errado Não adianta Esse garoto não adianta Ele vai ficar cedo Porque ele vai ficar cedo Claro que existem profissionais de verdade Ele estragou Cotumatamente o jogo de hoje Estragou Estragou Não adianta O porto podia estar com 10 a menos Mas não adiantava nada O juiz não deixa a bola entrar Não faz uma coisa Voltou atrás de uma coisa que não foi real Então você acha que foi culpa do juiz a bola não ter entrado? Não sei se ele foi culpa do juiz Ele atrapalhou todo o processo Então vai ser sempre assim daqui pra frente Se não botar juiz de qualidade A competição vai ser a mesmice, vai ser um lixo A competição vai ser um lixo A competição vai ser um lixo Vai ser um lixo E se ele aí Voltou lá Começa o jogo, começa a grande decisão, é o grupo pique da série de bola, a equipe do Interpolto recupera aqui mais pela meia com o Ronaldo, tocou de novo outra vez o Ronaldo, ali o Leonardo pediu bola, a bola vai pra ele, ajeitou, bateu, mas Paulo Robson! Boa defesa, e manda pela linha de fundo, uma jogada que o Romério perdeu aqui na dividida, Edson Sá na bola, lá vem ela pra cozinha, quem sobe? Bola vai pro Romério, dominou, ajeitou, bateu, espalma! Pancada de esquerda de Romério, a bola foi pro lateral, o grupo pique bateu a remessa, a bola vem pra grande área, Ricardo Urbu tentou dominar, tabelou legal, olha a batida de longe, golaço! Pancada de Ricardo de fora da área, a bola quicou um pouquinho antes e traiu o goleiro Robson, abre o marcador, a equipe do grupo pique, É a bola viaja aqui pelo lado direito, o novo cruzamento para a boca, a metade, a cabeçada, é gol! Gol! Do grupo pique, Fernando! Isaac, Isaac pra área, penalti! Penalidade máxima contra a equipe do grupo pique, o Paulão não se conforma, além do primeiro cartão amarelo do jogo que recebe ali, o jogador Paulão. Prepara Marcos Paulo, expectativa, o árbitro conversa com os jogadores do grupo pique que até agora não aceitaram a marcação do pênalti. Paulão também recebeu o cartão amarelo, está autorizado, Marcos Paulo, cara a cara, com pitanga, expectativa, balança o corpo, pode ser 2x1, partiu pra bola, atenção, bateu, golaço! Gol! Gol! Bola de um canto, goleiro do outro, Marcos Paulo, diminui de pênalti, na marca de 30 minutos jogados no... É, a bola volta agora pro Ricardo Rubô, né, batida pra fora! Escorregou o Altair, leva uma bronca tremenda do Rodrigo. Prepara então, Marcos Paulo, partiu pra bola, lançou, a bola vai embora, direto pela linha de fundo. Bola vem aqui na direita pro Isaac, organizou, bateu! Subiu, cobriu, travessou pela linha de fundo. Bola na dividida entre o Paulão e o Marcelo, olha a bola sobrando pro Marcelo, organizou, tocou de lado. Olha o Romério batendo! Sai pitanga, faz a defesa, a bola embaixo, tranquilo. É pro Tomás, organizou, ligou contra-ataque, a bola passou, é perigo de gol. Rolou atrás, já apareceu o Altair. Olha a batida, espalma, Robson! Pancada de Thiago Campos de fora da área. Um foguete! Olha a bola tocada agora pro Thiago. Thiago entrou na área pelo lado direito, pisou na bola, apontou, atirou, é golaço! Gol! É do Interporto! Predestinado Thiago, 14 nas costas. Na marca de 22 minutos, jogados no segundo tempo. Empata o jogo! Incendeia o General Sampaio! Abrindo ali na direção de Urânio. Apareceu... Opa! Se o juiz viu, vai expulsar, hein? Criminosa. Só amarelo? Ficou barato, hein? Só amarelo ficou barato. Só amarelo ficou barato. Só amarelo ficou barato. Porque o Romério deixou realmente... Deixou o pé, acertou o Fernando. Jogadores do Gurupi... Reclamam... Que é briga. Isso é ruim, né? Isso é ruim na decisão. Isso na decisão... Em qualquer jogo é ruim isso aí, né, Paulo? É muito complicado. A atitude do goleiro também é deplorável. E o Romério tá cansado. Ele podia ter segurado, tocado pra trás. Fez uma jogada besta. Tá muito cansado. O Romério mostrou que é jogador pra... Pra jogar só o primeiro tempo. Vai tomar o cartão amarelo. Merecia, inclusive, o vermelho. Então o cartão amarelo foi lá pro Altair, pro zagueirão. Eu não vi ele mostrar o cartão pro Romério, não. Eu vi ele mostrar o cartão pro goleiro. Partiu, Urubu. Nossa! O que que é isso? Inacreditável a cobrança do Urubu. TV, Bão de Porto. O que é nosso? Passa aqui. A taça tá ali. Eduardo bate na bola. Robson espalma e manda pela linha de fundo. O Gurupi perde, mas valoriza muito o jogo, hein? Acabou! Final de jogo aqui no estádio General Sampaio. Dois para o Interporto, dois para o Gurupi. E o Interporto é campeão do primeiro turno do campeonato estadual tocantinense. É o grito da galera, comemoração dos jogadores. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Finalmente o Interporto coloca a mão na taça. O que que você achou do jogo? Foi difícil. E o Interporto mereceu essa vitória. Mereceu. Não só pela partida, mas por tudo aquilo que fez durante a competição. A gente foi aguerrido, saiu atrás do placar. E essa família merece, time. E aí, Caviludo! Graças a Deus. Graças a Deus o nosso time foi guerreiro. Em nenhum momento algum nós nos entregamos para os caras. Só está de parabéns o trabalho da semana que nós fizemos. Eu senti com medo do jogo, mas tinha lá fora, lá que dava para chegar dentro de campo e garantir essa vitória para o Interporto, que é a mais importante. Sabíamos que a equipe do Gurupi vinha para cima com tudo, porque precisava do resultado. E conseguiram surpreender a gente com dois gols. Mas a gente superamos esse jogo, graças a Deus, e conseguimos o primeiro turno. Vitória do Interporto em cima do Gurupi, vencendo o primeiro turno. Vitória merecida. Alegria grande. Quero parabenizar todos os jogadores, a diretoria do Interporto. Agradecer ao prefeito pelo apoio que vem dando, apoiando o time aqui em Porto Nacional. Olha a nova iluminação aqui do estádio. Isso aqui é uma alegria grande, ver o Porto, o Interporto, campeão mais uma vez. Campeão do primeiro turno. E vamos trabalhar para que a gente possa vencer o segundo turno e ser campeão direto do campeonato estadual. E finalmente, após 14 anos de regime, o Interporto consegue colocar a mão na taça. Hoje, com o estádio cheio e o clima agradável, o Interporto pôde enfrentar o Gurupi e empatou com 2x2. E a vitória favoreceu o Interporto, que já estava líder no campeonato. Durante todo o campeonato fez um bom trabalho, desempenhou um bom trabalho. E hoje, merecidamente, o Interporto venceu o Gurupi e finalmente vai colocar a mão na taça. Começa o jogo aqui no estádio General Sampaio. A equipe do Colinas jogando de vermelho. O Interporto de amarelo, como sempre. Bola na área. É, a versão vem para cima dele, a bola toca na cara no meio. De bico de chuteira o Lucas corta. E o jogador do Colinas desabou ali, caindo de qualquer jeito, o Dominguinhos. É o Douglas que vai para a bola, bateu de primeira. Pancada de longa distância. Robson saiu para fazer a defesa, a bola foi em cima dele. Volta outra vez. Chegando o Leis, não, olha a cabeçada embaixo. Salva a Robson e manda pela linha de fundo. Ronaldo, é Igor, partiu para a bola, lançamento, passa muito rente a trave. E vai embora pela linha de fundo. Agora tocada na esquerda. Chegou o Interporto livre, pode sair o primeiro gol, a bola cortada. Juninho apareceu para fazer o corte na hora certa. Olha agora de novo a bola pela direita. Eita, apareceu o Rafael, o Thiago, lançou para a boca na meta. Chegou o Igor batendo. É agora, girou para a esquerda. Bateu, espalma o goleiro. E vai lá para o Leis de fundo. Prepara o Ronaldo, lançou a bola para a boca na meta. Goleirão subiu lá no alto, cortou mais uma. A bola sai pela linha lateral. Recebendo, entregando para Romério do lado esquerdo. Vai embora Romério. Puxou na velocidade. Um bolão para o Thiago, bateu. Passa e vai embora. Volta outra vez aqui pelo lado esquerdo, aqui pelo Interporto. Romério. Um bolão para o Ronaldo. Foi empurrado. O árbitro paralisa, deu falta. Prepara então o Igor aqui pelo lado esquerdo. Lançou a bola para a boca na meta. A bola passa e o gol. Gol. É mais um gol tocantinense. É mais um gol do Interporto no campeonato. Bola cruzada. Falta cobrada. Canto esquerdo do goleiro, Diego. Fábio Bala. Barca mais um no campeonato. Interporto um, colina zero. Bala vem daqui pelo lado esquerdo para o Thiago. Balança o corpo, vai embora. Linha de fundo, bateu. Travou na zaga. Recuperação. Olha o Thiago de novo. Vem por dentro. Ganhou a jogada. Lançou para a boca na meta. A bola vai embora. Bola da linha de fundo. Cruzou. Bola vai passando. A bola passa e vai embora. O Interporto deixa de fazer o segundo gol. Ronaldo passa. Bola na cumprida. É só problema agora para o Fábio Bala. Entrou na área. Tocou de lado, vai marcar. Golaço. Gol. É do Interporto. Edmilson. Estreando e balançando a rede do Colinas. Na marca de 36 minutos de jogo no segundo tempo. O Interporto aumenta. Interporto 2, Colinas 0. Para atacar para o Araújo. Perdeu a bola na recuperação. Penalte. É o Douglas quem vai para a bola. Partiu para ela. Caminhou, bateu. Robson. Defensa de Robson. Uma grande defesa do Robson. Agora vem por dentro. Falta contra a equipe do Colinas. Alô, galera de Porto Nacional. Aqui estamos nós. Para mais uma emoção do Campeonato Estadual Tocantinense. Hoje teremos aqui no Estádio General Sampaio. Clássico entre Interporto e Tocantins de Palmas. Fabio Bala bateu para cima da zaga. Bola volta de novo ali no meio. Falta. Falta para cima do Thiago. Com rapidez. Puxou para o meio. Foi derrubado. E uma falta perigosíssima. Prepara então o Edson Sá para a cobrança da falta. Camissa 10. Partiu para a bola. Lança. Opa, espalma o goleiro. Anderson. Mete a mão esquerda e manda pela linha de fundo. Rolou um bolão. Mais atrás girou para bater. Não bateu. Agora sim a batida subiu. Edson Sá. E houve o desvio. É tiro de canto lá pelo lado direito a favor da equipe do Interporto. Marcaram de perto pelo Dourado. Olha a bola na área. Olha a batida para trás. Isaac chegou batendo. Subiu. Vai embora pela linha de fundo. E o Marcos Paulo bate dos dois lados. Vem ele de novo. Cruzamento. A bola bateu. Vai embora pela linha de fundo. Entre Rodrigo e Fábio Bala. Vem agora outra vez aqui pelo Interporto com o Adailson lá pelo lado direito. Ele prende bola. Atrasou para o Isaac. Gira a bola aqui na canhota do Interporto. Volta de novo buscando o seu primeiro gol. Olha a batida de longe. Golaço. Gol. É do Interporto. Marcos Paulo. Aos dezesseis minutos do primeiro tempo. Abre a contagem. Um para o Interporto. Zero para o Tocantins. Diga aí meu amigo Paulo Corazzi. Olha a bola aqui com o Edson Sá. Batiu para a bota do gol. Espalma o goleirão Anderson. Edson Sá prepara para a cobrança. Está só ele na jogada. Orienta seus companheiros. Partiu na bola. Rolou de lado. Marcos Paulo tirou do primeiro. Lança a bola para a área. Subiu Bahia. É o Edson Sá. Partiu para a bola. Deixou rolando a batida. Explodiu na zaga. Vem agora a batida do Fábio Bala. A bola sai pela linha lateral. Tinha gente já tomando banho. Vai para a grande área. Cruzamento. Minha nossa. Quase, 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 quase. Que o Fábio Bala faz mais um gol para a sua astilharia. Que põe na grama. Que entrega para a Everson. Everson por elevação. Bola para a Fábio Bala. Organizou. Bateu para o gol. O Anderson salvou de novo. Mas o assistente já tinha deturado tudo lá do outro lado. Mas o Fábio Bala chegou e chegou de novo. E chegou com perigo. Perigosamente a batida. Robson. Grande defesa do goleiro do Interporto no seu lado. Esquerdo do gol. Fábio Bahia. Lucas. Tocantins busca o gol de empate. Passa pelo Adeilson. Brilhantemente. É o Jóssion. Domina. Não pode bobear. Olha a batida de longe. Na trave. Pancada de Jóssion de fora da área. Olha o Batata. Pelo lado direito. Olha a bola na área. Passa. Vai embora. Na frente do Fábio Bala. Quase, quase. Que o Fábio Bala faz mais um. Volta. Vai ser cobrado. Lançamento para dentro da grande área. Passando. Robson. Mão trocada. Manda pela linha de fundo. Romério balança o corpo. Entrou na área. Puxou para lá. Para cá. Rolou um bolão para a Adeilson. De primeira. Cortou a zaga. Edson dominou. Pode mandar para o gol. Cata firme Anderson. Lançou no meio. Cortou a zaga. Volta para a Batata. Adeilson. Está aí para Romério. Romério ganha. Puxou pelo miolo. Vai embora. Aportou. Corrida na frente do primeiro. Lançou a bola na esquerda. Para o Batata. Para o Romério. Vai marcar. Bateu. Golaço. Gol. É do Interporto. Que esse cara aqui está cheio de felicidade. Sorrindo para todo mundo. Romério. É o nome dele. Romério. Romério com a camisa. Número 15. Faz o segundo gol portuense. Aqui no estádio. General Sampaio. Dois para o Interporto. Zero para o Tocantins. Os meus comentaristas analisam. Falando aqui do estádio Delfinão na cidade de Guaraí. Onde vamos acompanhar mais um grande clássico do futebol. Tocantinense. Recebendo aí Interporto e Guaraí. Guaraí e Interporto jogando aqui no estádio Delfinão. Jogo já começou. O nosso cinegrafista já filmando tudo. Boa tarde. Um abraço aqui do nosso companheiro de hoje. Aqui nessa transmissão. Ayrton Cesar. Esse é Ada Ilson. Tocou errado no meio do caminho. Apareceu o Eric Boy. Bola tocada pela direita. Olha a pancada para o gol. Pegou mal. Pedro Panca. Pegou mal na bola. Jogou longe. Contra-ataque perigoso no erro fatal do Ada Ilson. Tirando da área. Deu um tapa nela. Edson sai. Ajeitou de longe a batida. A bola passa. Marcinho. Girou o Marcinho. O Maico passa na esquerda. A batida do Marcinho. Vem embora. Pela linha de fundo. Olha a batida de bola. O goleirão se atrapalha e volta a fazer a defesa. Sai a bola aqui pelo lado. Volta aí pesadão. Ficou para trás. Olha o lançamento. A cabeçada. Vai embora pela linha de fundo. Deu chance. O Azal interposto nesse lance. Praticamente desacordado. Olha a bola. Batida de longe. Despalma Robson. Tem gente nova na equipe do Guaraí. Já entrou batendo de primeira. O jogador Maicon. Tocou ali para o Cássio. Daí para o Pedro Panca. Pegou mal. Prepara o Cássio para a cobrança da falta. Bate na rasteira. Cata firme Robson. Ali no centro do gol. Prepara então o Marcos Paulo. Vai lançar a bola na área. A bola vem rasteira. Vai passando. Olha para o Isaac. Chegou cortando a zaga com o Wilker ali. Vejamos. Falta contra a equipe do Interporto. Outra vez mais culpa. Marcos Paulo. Tirou o primeiro da jogada. Ela vem embora de novo. Vai para dentro da área. Daniel meteu a bola para esse canteio. Ayrton César. Daqui a pouco eu vou conferir quem é que saiu na equipe do Guaraí. Olha o Amaury chegando. Batendo mal. Muito mal pela linha de fundo. Daniel, hoje aqui vocês postaram muito bem. O Guaraí hoje está com seis pontos. Ainda dá para classificar? Com certeza. Se a gente tiver esse espírito e os outros jogos, eu tenho certeza que a gente vai classificar. Se a gente jogou bem hoje contra um time bom, que é o time do Interporto, que toca bem a bola. Se a gente estiver com esse espírito, eu tenho certeza que a gente vai classificar. Daniel, qual foi a grande dificuldade da partida hoje? O primeiro tempo estava bastante trucado. O time do Interporto tocava bem a bola. E a gente estava atrás, mas no segundo tempo a gente pressionou um pouco eles e graças a Deus conseguimos fazer o gol. É, vamos por etapa, né? Estava naquela zona de incômodo. Conseguimos essa importante vitória em frente ao Porto. Uma equipe que já vem com... Respaldada pelo título do primeiro turno. Sabemos das nossas dificuldades. Entendeu? Dependendo do jogo de sábado contra o Tocantins, a gente vai pensar em classificação. Professor, e hoje? A partida, o tempo muito quente, teve alguma baixa? Com certeza. Tivemos o nosso volante Ronaldo machucado, mas temos jogador a altura. Entendeu? A gente está trabalhando já em cima disso. E vamos trabalhar durante o período de amanhã e se preparar para o jogo de sábado. Professor, o que aconteceu com o Pelezinho durante o jogo? Olha, é... Como eu venho falando para eles, o jogo é outra intensidade. Tem hora que eu falo para eles, vamos treinar firme, termino o treino, vamos complementar. Às vezes eles pensam que estão enganando a gente. É menino novo. Entendeu? Mas eu vou procurar saber, acho que foi alguma fadiga, alguma indisposição, mas já está no cuidado médico. Eu acho que faltou mais o toque de bola. Eu acho que se tivesse mais um pouquinho de toque de bola, tenho certeza que nós tínhamos saído na frente no primeiro tempo. Guaraí, seis pontos, seis pontos, cinco pontos, ainda dá para classificar? Dá sim, é só todo mundo querer, botar na ponta da chuteira igual botou hoje. Eu acho que o time está de parabéns, todo o elenco, entendeu? Treinador, todo mundo. Acho que botar na ponta da chuteira, tenho certeza que nós vamos classificar o time. Essa foi uma partida para a gente tirar de exemplo, né? Ver onde a gente errou, para procurar acertar na próxima. Foi uma partida onde nós não desempenhamos o nosso melhor futebol. Mas o bom é que já tem jogo sábado, já é rapidão, já a gente já pode procurar se reabilitar na tabela já sábado. Sim, Robson, mas com essa derrota ainda dá para chegar no final do turno? Com certeza. Então, a partida a menos aí, pegar uma sequência de partidas dentro de casa, a gente tem plenas condições de chegar no final do turno. A expectativa para o começo do jogo, a bola no centro do gramado vai começar. Rolou a pelota. E ela foi para o fundo da rede. Olha o novo cruzamento, para a boca da meta, cabeçada. Espalma, Pitanga. Fábio Bala, de cabeça, fez o goleiro trabalhar pela primeira vez, César. Bora para Fábio Bala, a batida de longe. Espalma de novo, Pitanga. No seu primeiro chute a gol, a equipe do Interporto, Anailson, estreante. De fora da área, o Pitanga trabalhou pela segunda vez, César. Aparece Tomás, abriu do lado esquerdo. Vai embora Thiago Campos, tentou lançar a bola para o Bala, na velocidade, é perigo. Tirou do goleiro, a bola vai entrando. Gol! É do Gurupi, Lúcio Bala. O Interporto foi para cima do Gurupi, a zaga despreveniu. Aí o Robson teve que sair. Ficou fácil demais para o Fábio Bala. Abrir o marcador. Aos sete minutos de bola, rolando no primeiro tempo. Viajou por dentro, vai embora na categoria, passou por mais outro, não prendeu. Ajeitou, girou no comando, a bola veio rasteira. E ficou para a zaga da equipe do Gurupi. Gurupi de branco, tocou errado, Tomás. Nego recebe. Opa! O árbitro mandou seguir. Pancada para cima do Anaílson. O Anaílson reclamou e vai tomar cartão amarelo, hein? Cartão amarelo para o Anaílson. Ele recebeu uma jogada ali meio forte. Mas não justifica, né, César? O árbitro não deu um abraço. Passou, vamos embora. É, o cartão amarelo saiu para o Anaílson porque ele levou uma falta na frente do juiz. E o juiz sequer mandou deixar o jogo correr. E o Anaílson se sentiu culpado, foi lá tomar satisfação e levou o amarelo. E o árbitro tinha que ter marcado aquela falta. Porque foi uma falta na frente dele, Miguel Rodrigues. E clara. É, Verson. Daí para Marcos Paulo, tocou para Edson Sá. Falta contra a equipe do grupi. Falta em cima do Edson Sá. Que, para mim, a surpresa até agora não reclamou, né, César? Porque ele reclama demais no jogo. É. Ele deve ter recebido um pochão de orelha do Roberto Oliveira. E está me surpreendendo. Até agora ele está procurando o jogo, está aparecendo para o jogo. É isso que o torcedor do Interporto quer ver o Edson Sá. É chamando a responsabilidade para ele e movimentando. Só concluindo o raciocínio, o Ana Ilson, que custou 20 mil para o Interporto, se eu não me engano, aos 17 minutos, leva um cartão amarelo. E ainda aí, restando aí o primeiro tempo, ainda o segundo tempo, podendo ser expulso. Miguel, tem coisas que eu não entendo e eu gostaria que o nosso comentarista César pudesse me explicar e você mesmo, Miguel, sobre esse assunto. É, na realidade, jogador com esse preço, né, com a fama que o Ana Ilson tem, nem só a fama, mas o histórico dele no futebol brasileiro, toma um cartão amarelo bobo, pura reclamação. No mínimo, mostrou um certo desequilíbrio. Aí, Tom César. Sim, foi bem frisado aí, sobre o Ana Ilson, que ele veio com um valor alto e ele levou... Acontece o seguinte, a falta foi na frente do árbitro. O árbitro deixou a mola, ele se sentiu prejudicado e foi para cima do árbitro, porque ele é um jogador de nome. Olha a batida de bola de longa distância. Saiu o goleirão, fez a catara tranquila ali. O Edson Sá, e o Edson Sá botou a mão na virilha. Outra vez o Gurupi na velocidade, a Podina, linha de fundo, cruzou, Rabinho saiu para fazer a defesa. Edson. Entrega a bola de presente, o Edson Sá, e tome contra-ataque de novo. Olha o Lúcio. Girou pelo comando, bateu em profundidade e cortou a zaga. Minha nossa senhora. Estava em impedimento lá do lado esquerdo o ataque do Gurupi. Por sorte. Miguel Rodrigues, o Interporto erra muito. Bola fácil, está entregando a bola no pé do adversário. Está jogando, não como vinha jogando nas outras partidas. Errando muito o passe de bola. E isso prejudica o time, Miguel. Marcos Paulo vem aqui pelo lado, diz que ele entregou para o Fábio Bala. Está parado o jogo. O jogador do Gurupi está caído. O árbitro está parando o jogo para o atendimento. Não deu para ver que jogador que está caído ali, hein? É do Gurupi? Parece que é o Thiago Campos. Não, o Thiago Campos está ali. É o Apodi. Ah, legal. O Apodi, realmente. Ele que está com a camisa 6, jogando aqui de lateral direito. Bola volta aqui do lado esquerdo. Vai para o Thiago. Thiago balança o corpo. Bota a bola na frente. Se manda, vai embora. Fábio Bala perde ela. Bola tocada para o Fábio Bala. Está na área. Girou pelo comando. Agradeceu. Tocou de lado. É para o Edson. Ih, quase tocava errado. Volta de novo. Parada de Wilson pela direita. Para o Edson. Girou. É falta. Falta contra a equipe do Gurupi, hein? E o Jânio amostrou ali. Um, dois, três, quatro. Não deu cartão? Prepara então para a cobrança, Marcos Paulo. É canhoto. Bateu. É tiro de meta. Para o Gurupi. Não pegou legal. Tiro de meta para a equipe do Gurupi. Um para o Gurupi. Zero para a equipe do Interporto. Pelo lado esquerdo prepara Nego e prepara também Marcos Paulo. Ali não é uma boa para o Marcos Paulo. Olha a bola na área. Sobrou. Virou. Bateu em cima da zaga. E os atletas do Interporto foram em cima do árbitro e ele não deu nada. Interporto vem pela direita. Olha o Fábio Bala dominando. Girou. Vai marcar. Bateu no canto. Espetacular a defesa de Pitanga do lado esquerdo do seu gol. Também o Fábio Bala bateu um pouquinho fraco. Estava sozinho na jogada. Olha o Naílson vem por dentro ali no meio campo. Vem por dentro. É falta. E agora vai sair o primeiro cartão do jogo. É para o Éder. Primeiro cartão amarelo do Gurupi. Éder o número 2. Recebe a bola. Tocou na esquerda para o Romério Pindra da bola. Tirou o primeiro da jogada. Lançamento para a boca. No gol. Olha a cabeçada. Soltou. Voltou de novo. Subiu a zaga. Cortando de qualquer maneira. Já tinha gente na banheira. O árbitro paralisa e marca. Apareceu. Thiago lançou a bola para a boca da meta. Zagueirão. Dentinho. Na dividida. Marcos Paulo lançou a bola para a direita. Quem chega batendo? É o Romério. Balança o corpo. Lançou a bola no meio. Cortou a zaga. Volta de novo. Para o Marcos Paulo. De pé direito. Passa muito perto. Tocou. Houve desvio. É tiro de canto. O Interporto deu uma melhorada no começo de segundo tempo. César. Aí sim. Até a torcida do Interporto animou. O Interporto voltou com outra atitude para o segundo tempo. E é isso aí. O Interporto vai empatar essa partida e vai virar. Miguel. Vem por dentro de novo. Chegou na área. Livrou de marcação. Tocou para o bola. Virou. Espalma. Pitanga no chute do Fábio Bala. Fez outra grandiosa defesa, César. Escanteio vai ser cobrado da linha de fundo. A bola vem para perto da grande área. Nailson domina. Para fora da grande área. Abriu de novo na esquerda. Marcos Paulo domina. Tentou tirar o primeiro da jogada. Conseguiu. Vai para a linha de fundo. Chuveiro. Everson de cabeça no cruzamento do Marcos Paulo. Na marca de 12 minutos jogados no segundo tempo. Para igualar tudo. Numa cabeçada fulminante. No alto canto esquerdo do goleiro Pitanga. E volta de novo a equipe do Interporto, do Curupi. E o Nego tomou o cartão amarelo. Eu não vi o lance. Falta para cartão, César? É, sim. Foi falta para cartão aqui de frente. A gabine da nossa transmissão. E ele foi com maldade. Até porque para matar a jogada. Porque se ele passa pelo Nego, complicava para o Interporto. É a última oportunidade. Olha a bola na área. Saiu. Robson fez a catada. O torcedor de Porto Nacional está vibrando mais que o torcedor da equipe do Curupi, né? Esse é o Thiago. Tabelou. Fábio Bala na direita. Dominou. Puxou por dentro. É o Nego quem domina. Passou ali o Nego. É o Nailson quem dominava. A bola vem da linha de fundo. Explodiu na zaga. Vai pela linha de fundo. É escanteio do lado esquerdo. Roubou o Nailson. O Nailson vai embora por dentro. A velocidade. Quatro contra dois. Demorou demais. Era um contra-ataque fulminante. Partiu para a bola. Levantou. Está parado. Está parado o lance. O assistente. O que que deu? Deu um impedimento. Raniel. Passou pelo Nailson. O Wesley vem na cola do Raniel. Tocou por dentro. Lourival dominou. Enfiou a bola na direita. Olha o perigo. Lançamento. Mal. Bola foi por cima da meta. Olha a bola vindo para dentro da grande área. Saiu. Robinho fez a defesa. Lá vem a bola no segundo. Pau. Passa e vai embora. Para dentro da área. De novo a bola cruzada na área. Chegou a zaga cortando. O Everson bateu na bola e mandou mal. Direto pela linha de fundo. Olha a batida de longe. E catou firme. Robinho. Batida de Israel de longe. Olha aqui na direita para o Thiago. Olha o Thiago com ela. Balança o corpo. Tocou o dentinho no chão. Linha de fundo. A bola bateu na zaga. E vai mansinha para escanteio. Ayrton César. Vai deixar para Marcos Paulo. Partiu para a bola. Ajeitou. Mandou um petalhado no campo. Espalma Pitanga. Bola é infiltrada de bola. É perigo. Está na área. Atenção. A bola passa. E cai aqui do lado esquerdo. Para o Fábio Bala. Dominou. Lançou para a boca da meta. Que sobe. É o Intercorto. Rodrigo. 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 Rodrigo pode ser o gol de título. E cadê? De cabeça. Rodrigo. Lançou lá na gaveta. Um para o Intercorto. Zero. Para o Gurupi. Ayrton César. Que felicidade, Miguel. Agora a pouco eu vinha falando que o jogador Rodrigo vinha fazendo uma partidaça. E Deus o congratulou com esse gol belíssimo. Uma jogada que o Fábio Bala ganhou aqui pela direita. Cruzou. E o Rodrigo só teve a calma de colocar a bola fundo do gol. 1 a 0 Intercorto. 30 minutos do segundo tempo, Miguel. Olha o Wilson. Olha o Wilson. Olha o Wilson vem. Na velocidade passou. Fábio Bala. Recebeu. Fábio Bala vai marcar para fora. Prepara então para a cobrança da falta. É Marcos Paulo. Quem partiu para ela bateu para fora. Pedindo a galera para gritar o grito de campeão. Acero. Salve, salve, Intercorto. O campeão é a sucessão de futebol. Meu amor é a risa. Meu coração de torcedor. Salve, salve, Intercorto. Salve, salve, o pavilhão. De tantas vitórias, alegria, história. A vitória desse time campeão. Vamos Intercorto. Vamos goleira. Não tem adversário que o time não possa derrotar. Vamos Intercorto. Vamos festejar. Em qualquer gramado, eu sei. A vitória vamos conquistar. A vitória vamos conquistar. Salve, salve, Intercorto. Salve, salve, Intercorto. De glória, as mãos desconsagrados. Meu agulho é a camisa. Meu coração de torcedor. Salve, salve, Intercorto. Salve, salve, o pavilhão. De tantas vitórias, alegria, história. Desse time campeão. Vamos Intercorto. Vamos goleira. Não tem adversário que o time não possa derrotar. Vamos Intercorto. Vamos festejar. Em qualquer gramado, eu sei. A vitória vamos conquistar. A vitória vamos conquistar. Música 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 E aí